E aí, e aí, uração que tô homocênea Baile de quebraza se ela ver a peça geme Disputa com as amigas, quem que vai pegar o M? Meu pau na sua amiga se ela quer brincar no game E aí, uração que tô homocênea Baile de quebrada se ela ver a peça geme Disputa com as amigas, quem que vai pegar o M? Meu pau na sua amiga se ela quer brincar no game Massaro brotou com água de bandido Cê que me julga, tá mais que falido Essa mina gamuca sem tá no amigo Estilo de cria, vivência de banho Essa notícia cê não vê na band da Tena Filmou os moleque assaltante Caça carro forte armado pela boca Dos meus manos, o mais fraco te deixa bem Miramente louco correndo diz que eu te coma Moleque bolada, putaria na soma Que deixo calado mais uma vez Aquele reitor safado solta em 16 Mentir louco na internet, fala bosta pra caralho Que dói, eu tenho dedo e nem a peça do baralho Deixa ele pensar que nós dorme no barulho leque Eu sou coringa, não vale E aí, uração que tô homocênea Baile de quebrada se ela ver a peça geme Disputa com as amigas, quem que vai pegar o M? Meu pau na sua amiga se ela quer brincar no game E aí, uração que tô homocênea Baile de quebrada se ela ver a peça geme Disputa com as amigas, quem que vai pegar o M? Meu pau na sua amiga se ela quer brincar no game E aí, uração que tô homocênea 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 E aí, uração que tô homocênea